Manda Caru Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E diz do alguém surgindo O mal é da idade Que pra tal menina Não tem um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru Quando fulora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, nem estuda Não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado E diz do alguém surgindo O mal é da idade E que pra tal menina Não tem um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Tchau.